Estamos de volta aqui na reta final do 3 em 1 e os funcionários da Eletrobras deram início hoje a uma paralisação de 72 horas contra a privatização da empresa. Consideram que a venda da estatal vai gerar demissões em massa, além da precarização do trabalho e dos serviços prestados. Os sindicalistas falam até em encarecimento da conta de luz. Dizem que ela vai ficar cerca de 30% mais cara. Além de serem contrários à privatização, os funcionários pedem a demissão do atual presidente Wilson Ferreira Júnior. Argumentam que ele vem tomando atitudes que vão contra o interesse da companhia e depreciando a imagem da empresa junto à sociedade. O Wilson Ferreira Júnior vem se esforçando para vender as seis distribuidoras deficitárias da companhia. Vai dar alguma coisa essa greve aqui da Eletrobras? Eu acho que não, mas vai ser parecida com a tentativa de greve dos petroleiros, mas mostra, né, Patrick, esse fim de feira melancólico do governo Temer. Um governo que é rejeitado por mais de 80% das pessoas e que chega ao seu final dessa forma bizarra, né? Vai conseguir ser pior que o Sarney. Vai lá, Marcelo Madureira. Vai dar alguma coisa essa greve, essa paralisação dos funcionários da Eletrobras? O pessoal da Eletrobras está dizendo que o presidente está tomando decisões contra o interesse dos atuais funcionários da Eletrobras. Essa é contra a corporação, é só isso. Nada mais do que isso. Então, eu, aparentemente, eu acho que ele deve estar tomando as decisões certas. Carlos André Azar, vai lá. Agora está na moda, né, Patrick Santos? Reflexo do movimento virtuoso dos caminhoneiros. É cabeça de presidente e de empresa. Todo mundo quer a sua. E o seguinte, infelizmente, o projeto belíssimo não vai ser nesse governo que a Eletrobras será diluída, a participação do Estado será diluída. Mas isso é questão de tempo. Será, se Deus quiser, no próximo. E aí, incompetente, vai pra rua mesmo. Porque empresa séria não emprega incompetente, quem não quer trabalhar. Então a defesa, aí, é da posição acomodada da rapaziada. Não tem lugar pra isso mais.